Eu vim trazer o Baby na rodoviária porque ele tá indo fazer o visto, retirar o visto italiano. E a gente tá aqui na rodoviária de Floripa pra levar ele pra... Eu não vou ficar aqui em Floripa. Oi, amor. Oi. Oi. Que brinco. Tô ansioso de ver o Curitiba sozinho. Preparado. Preparando o quê? Preparando o quê? Boa viagem. Boa viagem. Obrigada. Eu acabei de ir em casa. Tô morrendo de sono, já vou dormir. E eu acabei de deixar o marido lá na rodoviária. Passar a noite sem ele, mas tudo bem. Ele queria que eu fosse junto, sabe? Só que tipo, ele falou em cima da hora. Eu não ia mudar todos os planos, porque é só tipo um bate e volta, sabe? Ele vai chegar lá em torno das... Ele vai chegar lá tipo de manhã, seis e pouco da manhã. Ele vai pra embaixada pra ser atendido a partir das oito e meia. E logo ele volta, então ele vai fazer só um bate e volta. Eu tô aqui com o meu bebê na cama, porque quando o papai não tá, ele dorme comigo. Say hi to them. Dá oi. Dá oi, ninoizinho. Oi. Olá. E é isso, gente. Eu vou dormir agora. Talvez eu só assista uns vídeos no YouTube. E é isso. Tá? Mãe, eu falo com vocês. Bom dia, ninoizinho. Dá bom dia. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Dá bom dia, meu amor. Dá bom dia pra eles, meu amor. Isso, bom dia. Parece um poodle de circo. Não é pra latir. Te amo, tá, baby? Te amo. Tchau. Dá tchau. Meus amores, acabei de falar com o Rico. Ele tá lá em Curitiba. E, cara, o cara mandou ele voltar dia nove, às nove e meia da manhã, porque o nome dele não tá ainda no sistema da posse, não sei o quê. Tipo, é foda, né, cara? Ele foi até Curitiba pro cara da embaixada da Itália falar isso, que o nome dele não tá no sistema. Tipo, porra, ele tá com todos os papéis. O que tem a ver o nome no sistema, sabe? Ai, meu Deus, só problema. Agora ele vai ter que voltar pra Curitiba dia nove. pra poder tentar dar entrada de novo no visto. Já mandei e-mail pra Portside, que é a minha agência. A mesma já fez tudo, já mandou e-mail pra, já passou pra Costa, né, pra Gênova. Porque eles são super rápidos e... E é isso. Agora a gente tem que esperar tomar meu cafezinho e já falo com vocês. Meu café da manhã hoje vai ser banana, belvita. Essa é de... Essa é de... De cacau e cereais. Eu acho que até é novo, porque o outro era... Acho que era cacau com... Ai, não lembro. Era branco com coisinha de chocolate. E café, nesse café. E aqui é o bebê. Quer comer, bebê? Quer comer? Oi, oi, pessoal. Quanto tempo... Sininói, quietinho. Quietinho. Eu decidi fazer um vlog pra vocês. Decidi fazer um vlog pra vocês. Eu não sei se na minha semana ou se só, tipo, diário e depois eu junto tudo. Mas eu tô querendo fazer mais vlogs, porque logo eu vou fazer somente vlogs, talvez, tipo, mais vlogs do que vídeo principal do canal. Então, já vou deixar vocês a par de tudo. E vou fazer uns vlogs. Peraí, se a câmera não cai. Agora, a gente tá indo lá em Coqueiro, seu e o meu bichinho. Quem não conhece, esse é o Ninoi. Geralmente eu ponho ele lá atrás, tá, gente? Eu não dirijo ele com ele no meu colo, mas... É aqui pertinho, então... Deixa eu botar o cinto, peraí. Oi, oi. Voltei. Eu tô saindo pra comprar umas coisas. Já tô pronta, só... Fiz uma maquiagem bem leve. Botei uma blusinha, que na real é pra malhar, mas, né? E eu tô indo comprar algumas coisas que tá faltando. E vou encontrar minha mãe também agora. É uma calça que a gente quer comprar e tal. Depois eu mostro pra vocês. Comprar umas coisinhas também que eu preciso aqui em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tomei banho Agora são meia-noite E eu vou finalizar o vlog por aqui O marido já fez uma jantinha Vou mostrar pra vocês Batata salsa com frango Ficou bem gostoso Tá meio feio, mas ficou bem gostoso Vou fazer minhas unhas amanhã Amanhã eu vou tentar gravar mais pra vocês Eu não vou fazer só esse vlog Eu vou tentar fazer a semana inteira de vlog O que vai acontecendo durante a minha semana Só pra atualizar vocês O Rico não conseguiu fazer o visto E... Não sei o que que houve O cara lá da embaixada Falou que não tinha nome no sistema Essas coisas todas Mas eu liguei pra agência E eles falaram que não tem essa de nome no sistema Porque se tá aplicando pra um visto Entendeu? Então tipo não tem nexo que eles falaram E amanhã eu tô indo no consulado Aqui de Floripa Pra poder ver o que que aconteceu Porque eu não achei certo Eu sabe Ele foi de outra cidade até lá Pra eles dizerem assim Ah não Seu nome não tá no sistema Não sei Coisa de mafioso né Não vou generalizar a raça Mas é mais ou menos isso Mãe pode aumentar o volume Ela quer escutar O que eu tô falando E é isso Eu não... O vlog ficou meio cortado Porque eu tô sem cartão de memória Pra poder gravar da minha câmera Que tem uma qualidade melhor Tô obrigada a investir no cartão de memória Porque sabe Tipo é muito difícil ficar Ou Tipo dá 10 minutos de gravação Já Já corta tudo Mas eu gravei só algumas cenas de hoje Amanhã eu gravo mais Continuo o vlog pra vocês Tá? Se vocês gostarem Do vídeo Dê um like aqui embaixo Não esqueçam de comentar Fazerem perguntas e tudo mais E também me sigam nas redes sociais No Instagram E no Snapchat Que eu vou deixar aqui embaixo Até amanhã Tchau Tchau